Vamos lá acordar tua irmã? Cadê a Sara? Cadê? Cadê a Sarinha? O que é que vai fazer? Ó, a mãe já botou esse, agora vai botar a criatinha. Mas você tá mal, tem que estacionar aqui dentro, senão ela vai ficar dentro da marca lá de fora, tá? Sim, querida, só vai pegar a chuva, né? Leva e bota duas colherinhas nessa pequenininha. Essa é a medida, agora eu vou me encher de água. Ó, viu? É só um pouquinho de água, tá bom então. E é melhor mexer. Aí. Acabei de tomar sessão de fisioterapia, por isso que eu tô desistada. A gente mudou a sessão de segunda pra terça pela manhã, que daí funciona melhor. Amor, esse vai em cima daquele ali também. E hoje o dia tá muito cheio, então meu treino acho que não vai acontecer. Acho muito difícil que eu consiga treinar. Mas tudo bem, seguimos. Ah, esse aqui eu não consigo colocar. Esse não consegue? Amor, esse aqui no fundo. Ó. Pronto, pode colocar os outros ali. Todos esses são aqui na treino junto, ó. E eu fico meio perdida quando eu não treino, né? Porque o treino pra mim é bem essencial, ele me faz funcionar. Mãe, você... Mãe. E o meu dia hoje começou de um jeito diferente do que é sempre. Eu não consegui fazer medo emocional ainda, não consegui nem meu livro, não consegui treinar nem me arrumar, como dá pra perceber. E eu poderia ficar irritada por isso, descontar em todo mundo, ficar me sentindo mal, ficar brava de mau humor. Mas um não ia adiantar de nada. Não ia mudar a situação. E eu também podia pensar que, ah, por que tudo isso já deu errado? Agora eu vou chutar o balde, porque já tá tudo errado mesmo. Já que eu não consegui treinar, vou me alimentar mal, não vou fazer nada certo, porque já tá tudo errado. E a gente não consegue controlar o que acontece com a gente, né? Porque a vida acontece. Mas a gente pode controlar a forma como a gente reage, é o que acontece com a gente. Então hoje eu vou dar o meu melhor dentro das minhas condições. Fazer o que eu posso fazer. Seguir, tentando fazer o mais certo possível, porque uma coisa errada não significa que o dia inteiro tá errado. E vou tentar manter minha rotina o máximo que dá. Filha, só mais um pouquinho e o almoço fica pronto. Cada vez mais fácil trocar ele, né? Nossa, tem que procurar o brócolis aqui dentro, porque vem assim, ó. Uma mixaria de brócolis de ervilha. Dei nada. Eu abri a câmera pra gravar pra vocês agora, aí eu vi o meu estado. Mas pelo menos eu tô de minha feita, né, gente? Aí me fez pensar na época em que os filtros do Instagram estavam bombando e que a gente não conseguia gravar um story sem filtro. E Deus me livre, aparecia assim, ó, no Instagram. Vocês lembram disso? Agora esse silêncio, porque as crianças estão dormindo. Aí eu vim aqui pra trabalhar enquanto as unhas secam. Eu tenho umas coisinhas pra resolver, depois tem que gravar, gente. Eu preciso me ajeitar, tá? Porque eu não tô dando conta de me ver desse jeito. Dá muita vontade de deitar e dormir quando eu tô assim. Especialmente porque tá nublado, porque fica assim, eu não tô arrumada, não tô pronta pra viver. Posso deitar e dormir. Só que não, né? Eu tenho bastante coisa pra fazer. O que que a gente... Sabe aquele momento que é tanta coisa que tu não sabe nem por onde começar, pra onde ir, o que que tu faz primeiro? Essa sou eu. Eu vou fazer umas coisas que eu tô procrastinando. E que se eu procrastinar mais, vai dar ruim. Tipo, daqui a uns dias tem o aniversário do Thomas e eu preciso finalizar o envio dos convites que eu não finalizei. Veja bem. Então, né, parei isso agora. Olha isso. Olha isso. LF Pro. Iluminador cremoso. Olha isso aqui. Quem diz que é aquela descabelada dos stories anteriores? Quem diz? Agora sim, né? Agora sim. Balancinha. Não é balancinha. Não, é balancinha? É balança, mãe. É balança. Desculpa, filha. Falei errado. Essa é mamãe, né? É. Mamãe maluquinha. Mamãe maluquinhazinha. Azul de enxala. É, filha. Ai, que bom que já tá o whey de chocolate aqui. Mãe, eu tenho dois. Mãe. Oi, filha. Eu quero um pouquinho desse em cima. Tu quer o whey em cima? Já tem o whey em seu. Papai, eu quero um pouquinho em cima. Eu sei onde encontrá-la. Venha, macaquinho. Venha comigo. Vamos achá-la. Não, não, não. Aquilo é um elefante. Minha mãe não é tão grande. Não tem tromba nem presas afiadas. E suas patas não são tão pesadas. Esse é tomatinho cereja. É tomatinho cereja? Quando enrola a cauda, fica bem elegante. Ela enrola a cauda? Então está bem perto. Vamos, macaquinho. Agora é certo. Não, não, não. Aquilo é uma cobra. Não se parece nem um pouquinho. Minha mãe não desliza pela floresta. Nem põe ovos no ninho. E minha mãe tem mais pernas do que esta. Ah, são pernas que agora procuramos. Então já sei onde ela está. Vamos. Minha mãe não desliza. 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 Amém. 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 Para os ovos mexidos ficarem cremosos, gente, tem que bater o ovo antes de colocar na panela, tá? Para ele já ficar misturadinho. Eu coloco o sal só depois, porque quando eu coloco o sal antes eu percebo que muda a textura do ovo. É muito doido. A panela é antiaderente, então eu não coloco nem azeite. Esse ovo é muito maluco. Esse ovo é muito maluco. Eu não coloco nem azeite, nem manteiga, nada. E aí o segredo é fogo baixo e ficar mexendo. Tem que ter paciência. Paciência, gente. O segredo da vida é ter paciência, né? É, porque nem o velho não... Vai ficar bem bom, né? Carne moída e amanhã fazer polenta? Eu quero fazer polenta contigo. Tá. Vamos botar o tempero na carne, que ela está sem tempero? Sim. Pode botar a páprica. Aqui, filha, dentro da panela. Isso. Dentro da panela. Isso. Mãe, cheiro... Cheiro de páprica? Agora vamos botar o outro tempero? Sim. Dentro da panela. Isso. Muito bem. Ó, tá indo fora. É só dentro da panela. Isso. Agora cheiro. Esse não tem cheiro. Agora esse aqui. Esse aqui tem cheiro. Tem um cheiro. Cheiro bem bom. Eu adoro cheiro desse. Dentro da panela. Isso. Tá bom? O que foi? Oi. Oi. Quase pronto, pessoal. Vamos se acalmar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Que coisa linda. Olha que chique ela. Parece eu, mas não sou eu não, viu? É minha mãe. Ai, chegou a minha caixinha. Nossa, a Sônia Cicera tá muito maravilhosa. Ela... Ai, tá, deixa eu dar contexto. Essa é a coleção nova, resoluta, da LF Pro. Que é a marca da Lu Ferraz. E é uma coleção limitada, tá? Então, vocês amando, já aproveitem pra comprar. Aqui foi compra de reposição de estoque. O sabonete que eu uso, ó. Inclusive, esse aqui é o gel de limpeza. E o hidratante de olhos, que eu uso. E o gel creme, que é o hidratante facial, tá? Da LF Pro. E aí, aqui temos máscara de cílios preto e marrom. Nunca usei marrom. É, máscara de cílios marrom. Tô animada pra usar. Batom. Deixa eu abrir isso aqui, ó. Isso aqui eu achei sensacional. É o kit de contorno, iluminador e blush. E ele é de ima, ó. Muito legal. O iluminador. O contorno. Ai, que lindo. E o blush. Maravilhoso. E aqui tem o espelhinho. Que tá com proteção, claro. Gente, que demais isso. Aí nós temos a paleta. Presta atenção nos tons dessa paleta. Nossa, olha que embalagem. Chique. Chique. Pera. Meu Deus. Olha que perfeita. Meus tons, né? Meus tons. E batom. Eu comprei dois. Firmado. Ai, que lindo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tô só ajeitando aqui as coisas do pós-jantar, que fica aquela baguncinha, né? O João vai sair agora de noite, hoje tem jogo do Grêmio, ele vai assistir com os amigos. E eu vou ficar sozinha, que pena, quase não gosto. Vou aproveitar pra dar uma estudada, ver umas coisas que eu não consigo ver durante o dia. Tem um cesto de roupa pra dobrar, mas eu vou ignorar a existência dele, porque eu não tô afim de dobrar roupa agora. Agora eu tô afim de sentar e fazer essa coisinha que eu quero fazer pra mim. A roupa pode esperar, não é mesmo? Ajeitei tudo, acabei de jantar, agora eu já tô aqui. Em frente ao meu computador, porque eu vou assistir minhas aulas, meus cursos, fazer minhas coisas. Eu quero ficar aqui até umas 8h40, no máximo, porque daí eu consigo descer pro quarto, me ajeitar, me limpar, me higienizar. Fazer minha skincare e deitar pra dormir. Pra as 9, eu tô bem bela aqui, ó. No 15 de sono. Começa, isso aqui, gente, isso aqui é muito gostoso. É a Bananava da Flor Mel. Deixa eu te contar um negócio pra vocês. Isso aqui tem 79 calorias. 2.2 gramas de proteína. Ingrediente. Banana, pasta e amendoim. Proteína concentrada do soro de leite, pra poder ter a proteína, né? Farinha de banana. E conservante sorbato de potássio. E é uma delícia, gente. É muito bom.